Pedro Venceslau, em um raro momento de convergência com a agenda bolsonarista, a bancada do PCdoB na Câmara dos Deputados saiu em defesa da PEC das Praias? Conta pra gente. Pois é, a gente até conversou sobre isso com a Glaise Hoffman mais cedo. Quando o projeto tramitou na Câmara em 2022, o PT orientou contra, mas teve uma série de dissidências, entre elas a do atual líder, o Cunha, o Dair Cunha, que é de Minas Gerais. Mas já a bancada do PCdoB orientou a votar a favor do projeto, todo mundo seguiu a orientação, teve uma dissidência enorme no PSB, também o Partido de Esquerda orientou contra, mas mais da metade da bancada votou a favor. E eu telefonei hoje para o deputado Orlando Silva, que é do PCdoB aqui de São Paulo, para perguntar para ele se ele segue com a mesma posição, ou se ele mudou ali com o tempo, já que agora o relator do projeto é o senador Flávio Bolsonaro. Claro, no mínimo curioso você ver Flávio Bolsonaro e Orlando Silva defendendo a mesma bandeira, mas aconteceu, Orlando Silva segue defendendo essa proposta. O PCdoB, inclusive, hoje divulgou uma nota técnica que eu recebi, justificando essa posição. Eles dizem o seguinte, que o objetivo, que eles não chamam de PEC da privatização das praias, o PEC das praias é regularização fundiária e habitação de interesse social, pessoas que moram ali perto das praias. Quer dizer, eles estão ignorando toda essa possibilidade dos resorts, hotéis, bares e condomínios tomarem conta daqueles 33 metros depois da faixa de areia. Eles deram até alguns exemplos nessa nota técnica do Partido Comunista do Brasil. Brasil é teimosa em Recife, Gamboa em Salvador e pescadores em Santa Catarina. São três localidades que com essa regularização teriam condições de melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram ali.